A proposta da aula de hoje é a modelagem de ovos. Então eu pensei em fazer alguma coisa assim, modelar alguns ovos inteiros e modelar um ovo quebrado também. Nesse ovo quebrado a gente vai ver os detalhes da casquinha quebrada e também a gente vai ver o detalhe de um ovo esparramado. Então a gema vai estar inteira e vai ter a clara meio que esparramada assim. Tudo bem? Vocês concordam? Estão de boa? Ninguém vai falar nada do contra? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou no Google e vou digitar ovos. Olha só, já tenho aí algumas imagens de ovos e talvez alguma delas possam até ser a minha referência. Então vamos ver. Só que eu vou colocar aqui a busca por imagem. Eu sempre faço isso. No caso eu estou buscando imagens, então nada melhor do que deixar por imagens. Então olha só, temos várias imagens de ovos. Tem até umas brincadeirinhas legais aqui. Então tem lá as imagens de ovos e as imagens de ovos quebrados. Deixe-me ver qual que a gente pode usar. Vamos ver. Ovos brancos. Para ovos brancos, eu acho que essa aqui, apesar de pequena, já está bom. Porque não tem mistério fazer isso. É uma esfera um pouco deformada. Agora eu vou criar ovos quebrados. Aí o negócio fica diferente. Oxe. Abri um site aqui e está tocando uma musiquinha aqui. Certo. Aqui. Um exemplo de ovo quebrado. Só que não é bem isso que eu quero. Eu quero uma coisa um pouco diferente. Talvez mais ou menos isso assim. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Deixa eu procurar aqui mais um pouco. O ovo que eu queria é a parte de dentro. Seria assim. Então eu vou pegar uma imagem só para a parte do ovo aqui. E vou pegar uma outra imagem só de uma casca quebrada que eu tenha gostado. Então eu acho que essa casquinha quebrada aqui está bom. Quantas referências. Vamos lá. Então eu vou salvar esta imagem. Vou salvar na minha pasta costumeira. Que é estudos. Tutoriais. Oxe. Vai lá fio. Ah foi. Tutoriais que faço. 3D. Já tem aí ó. Olha quantos tutoriais nós já fizemos. Alguns deles ainda não foram para o ar. Só que já está tudo pronto aqui ó. Esperando para vocês poderem apreciar. Vou criar uma nova pasta. Chamada. Ovos. Ovos frescos. Ovos. Ovos graúdos. Ovos diretamente da granja. E aí. Eu vou criar uma pasta chamada ref. Ou refs. Tanto faz. Para guardar as referências. Para guardar as referências. Eu gosto de renomear. Não sei por que. Nem precisaria. Mas é a força do hábito de deixar tudo organizado. Beleza. Isso aqui eu já posso fechar. Vou salvar este aqui também. Será o ovo 2. Posso fechar. E este aqui. Que é o ovo ainda intacto. Será o ovo 3. Então bota lá. Ovo 3. Beleza. Referências já estão todas lá. Agora vamos para o nosso 3D. Vou trabalhar. Vou tentar. Não sei se vai ficar bom. Vou trabalhar com referência. Então eu vou criar 3 planes aqui. No painel. Front. Então aperte F de front. Vou criar uma plane aqui. Vou apertar W. Vou segurar shift. E vou arrastar para o lado. Vou marcar. Number of copies. Duas. Porque eu quero duas cópias. A partir desta. Clique em ok. Pronto. Agora eu aperto M. No primeiro slot vazio. Eu vou chamar de. Ovo 1. O segundo slot. Eu vou chamar de. Ovo 2. E o terceiro slot. Eu vou chamar de. Ovo 3. Pronto. E agora eu vou carregar. As respectivas imagens. Que foram salvas agora pouco. Então vamos lá. Aqui em maps. Nós temos. Bitmap. Nosso velho conhecido. Aí eu vou na pasta. Que acabamos de criar. Dentro dela tem uma pasta. Chamada ref. Carrego o ovo 1. Já está aqui. Porém. Eu posso. Visualizá-lo de uma forma melhor. Então como é que eu faço isso. Eu clico aqui. Em. Sample type. E escolho. A última opção. Ó. Aí você vê o ovo. Em todas as faces. Agora você clica aqui. Neste botão. Que é o. Go to parent. E. Marca aqui a opção. Show standard map. And viewport. E arraste para cá. Pronto. O zoião já está lá. Em seguida. Você pode vir aqui. Modify. Abrir o Modify List. E apertar duas vezes o U. Ou melhor. Uma vez só o U. Então ele vai aplicar o U. O V. O VW mapping. Com o VW mapping. Ops. Estou selecionando outra coisa aqui. Então deixa eu selecionar aqui. Agora sim. Doidão. Vou aplicar o VW mapping. O VW mapping. Nós temos aqui o gizmo. É uma outra forma de mapear a textura. De corrigi-la. Então se eu clicar no gizmo. Vir aqui. Nesta textura. Clicar aqui. Em select. And uniform scale. Na primeira opção. Posso fazer isso aqui. Estão vendo? Assim como posso fazer isso aqui. Então ele fica mais correto um pouco. Quando eu terminar. Eu clico aqui. De novo em U. VW mapping. E posso diminuir aqui no menos. Pronto. Então esta referência já. Está preparada para que eu possa utilizá-la. Na modelagem. Em seguida. Eu vou carregar aqui a textura do ovo 2. Então eu clico no quadradinho aqui ao lado. Cliquei em bitmap duas vezes. E carrego o ovo 2. Venho aqui em sample type. E escolho a última opção. Clico em go to parent. Por que? Porque eu entrei aqui. Está vendo? No diffuse. Nesse quadrado. Quando eu clico ele muda de tela. Para mim voltar onde eu estava. Eu clico aqui em go to parent. E aí. Nós. Habilitamos aqui. Show standard map and viewport. E arrastamos para cá. Pronto. Já está aqui. E aí. Vou selecioná-lo. Vire em modifier list. Apertar o U. Uma vez. Abrir o sinal de mais. Clicar em. Hum. Ih. Foi errado. Eu vou clicar aqui uma vez. E vou clicar na lixeira. Remove modifier from the stack. Abro o modifier list novamente. E aperto o U duas vezes. Aí sim. Ele vai no UVW map. Abro o sinal de mais. Clico em gizmo. Seleciono aqui. Select an uniform scale. E. Ele é. Vocês podem. Inclusive. Mover. Está vendo? Então. Se eu habilitar esta opção. Ele me dá essas possibilidades. Posso aumentar também. Ó. Diminuir. Então o VW mapping. Ele é muito utilizado. Terminou. Clica fora. Já posso ver aqui. Os ovos quebrados. Já me servem de. De referência. E. Vou carregar aqui. O ovo 3. Então. Clico aqui. No noni. Do diffuse. Clico em bitmap. Carrego o ovo 3. Abro o sample type. Coloco na última opção. Clico em go to parent. Marco a opção. Show standard map. Enviu port. E aplico. A textura. Que ficou toda torta. Ficou péssimo. Vamos entrar nela aqui. Clico uma vez no M. Tentando mudar aqui para enviral. Mas não está resolvendo. Vamos aplicar o VW mapping. Vamos ver se melhora. Ah. Tá. Eu já havia aplicado sem querer aqui o VW mapping. Quando eu deveria ter aplicado neste ovo no primeiro. Então agora eu tenho que deletar esse VW mapping aqui. Ó. Agora ele ficou certo. Eu nem preciso aplicar o VW mapping para arrumar. Embora eu pudesse. Mas não há necessidade. Eu quis mesmo explicar para vocês um pouco do VW mapping. Pronto. Agora podemos começar a modelagem. Só que tem um porém. Eu vou fechar aqui o material editor. Eu vou clicar aqui em create. Vou clicar em sphere. Vou desenhar um sphere aqui ó. Se eu apertar L. De left. Ou até P de perspective. Olha o que acontece. A minha esfera está dentro. Porque a minha esfera. Ela é criada a partir. Desta linha aqui. Estão vendo? Uma linha preta mais marcada. Então o que eu devo fazer nesses casos. Eu vou selecionar as três planes. E vou levá-las para trás um pouco. Vou deletar isso daqui. Vou apertar front. Agora eu vou desenhar uma nova esfera. Olha só. Por exemplo. Se eu apertar perspective agora. Eu vejo que ela está longe. Perceberam? Então. Temos que ter essa preocupação. Aperte F4. Perceba que. A esfera foi criada. Utilizando o visor front. Então. O certo seria que. Essa parte aqui ó. Essa junção. De. De vértices. E edges. Ficasse em cima. Eu poderia simplesmente rotacionar. E depois. Dar uma esticada. Já ficaria parecido com o ovo. Ou ainda eu posso apertar. T. Que é top. E posso desenhar a esfera por cima. Olha só. Depois eu aperto. Front. Por exemplo. Ó. E a esfera deve ser criada neste sentido. Que é o sentido correto dela. Está correto agora. Em seguida. Eu vou apertar. R. Vou clicar aqui. Na opção. Hierarchy. E vou clicar em. Afec. Pivot only. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou mudando o pivô de lugar. Aperta W. O pivô. Geralmente ele fica no centro. O que que acontece com isso? Se eu for de repente escalar. Estão vendo? Ele vai tomar como base o centro do objeto. Se eu colocar o pivô. Embaixo. Por exemplo. Depois eu vou escalar o que acontece. Então ele vai do pivô. Para fora. Se eu colocasse o pivô deste lado. E fosse escalar. Por exemplo. Para os lados. Então existe esse tipo de trabalho. Compreenderam? Então. Já temos uma. Uma breve noção. Sobre esse esquema que eu falei para vocês. Aí de. De. Afec. Pivot only. Então agora. Eu vou colocar. No lugar correto. Então eu vou colocar aqui na parte de baixo. Que é onde vai me servir melhor. Em seguida eu clico novamente em. Afec. Pivot only. Vou deixar ele aqui nesta ponta. Aperto R uma vez. Coloco para cima. E. Pego aqui no X. E coloco para os lados. Aperto perspective. Olho em volta. Ficou um ovo achatado. Eu posso clicar aqui agora. No Y. E puxar. Aí eu dou uma olhada em volta. E pronto. Já tenho. Um ovo aqui. Agora. Chega a parte da gente fazer. Ah. Aqui ó. O ovo estatelado. O ovo estatelado. Sem estar frito. Ele fica meio transparente com essa melequinha aqui. Aqui ele já está branco. Só que. Talvez eu faça ele branco aqui. Podia ser transparente. Mas talvez eu faça branco. Vamos ver como é que vai. Se desenrolar essa videoaula. Já. Darei ela por encerrado. Porque já está quase. Completando 15 minutos. E. Continuamos na próxima aula. Até aqui. Nada mal. Nos vemos lá. Um abraço.